Música Ministério da Educação Russo, Diretor da Educação Municipal, ato monitoriza o processo de exame nacional com seriedade. Ministério da Educação, Lio Russo, Secretário do Estado, Ensino Secundário Geral no Ensino Técnico Vocacional, entrega pontos de exame nacional para o Diretor da Educação Sira, Russo e cada município, incluirá o A. E o âmbito de entrega pontos de exame nacional para o Diretor da Educação Municipal Sira, ato toma responsabilidade para o ponto Sira, no TENQ e monitoriza o processo de exame nacional com seriedade. E o processo de exame nacional com seriedade durante o Lourão Tolu, a Rú, Russo e Segunda, a Quarta Semana. Ministério da Educação Municipal, e a Inspetora Escolar Sira tem que ir máximo. O Sino de Direção Nacional, a equipa Sira, se é e para o município Sira, ato observa, monitoriza, diretamente o processo de exame nacional com seriedade. Total estudante finalista, o ensino secundário, deve situar exame nacional batina nidane, a mutu que rihun limano loresinen. Selina Lopes, Dilma Suzete, Jemen.